Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, eu estou agora aqui de tardinha na horta, eu estava limpando os canteiros e botando terra. Aí eu vou fazer uma colheita ali, resolvi mostrar para vocês. Olha que final de tarde mais lindo, gente, que está aqui agora em a tarde. Aqui está ventando bastante, tá? Eu limpei, ó, vou mostrar aqui para vocês os canteiros todinho, coloquei terra em tudo e agora de tardinha resolvi fazer uma colheita ali para levar e vou mostrar para vocês. Bora lá comigo. Amores, eu vou estar aqui colendo beterraba para fazer suco, porque está muito frio aqui, as crianças estão tossindo, estão tossindo muito, aí eu vou resolver colher esses daqui para fazer suco. Aí para vocês não ficarem sem ver, vai ser um vídeo bem curtinho. Aí eu resolvi mostrar para vocês. Olha que coisa linda que estão essas beterrabas, gente. Olha aí. Não sei se nem dá para ver, acho que está escuro, ó. Quando eu faço assim, que o sol já está caindo, mas eu baixo assim e dá para vocês verem bastante. Aqui, eu vou pular e amanhã eu já vou estar utilizando esse canteiro aqui para outras coisas. Aqui são dois tipos de beterraba. Essa daqui é uma beterraba mais escura. Olha que linda. E menor. São de marca diferente. Essas que são grandonas, são outra marca. Eu já molei tudinho, ó. Está tudo molhadinho aqui, está plantado. Olha ali. Olha para lá. Que lindeza. Espia. Coisa linda. Esses dois canteiros aqui, amanhã a gente vai botar terra para poder plantar repolho. Estou arrancando aqui para liberar esse espaço aqui também para estar plantando. Estou com muita muda e já estou sem canteiro para poder estar plantando as mudas. Olha o tamanho dessa, gente. Espia o tamanho. Parece que é uma batata. Olha aí. Quando levanta assim, escurece um pouco. A gente já está bem escuro. Olha que coisa linda. Olha. Vou estar fazendo, levando para fazer suco com limão. Principalmente, a vitatocina bastante. E a beterraba é ótima, gente. Para ajudar a levantar a imunidade. Eu tenho feito suco de yame com limão, maçã. Agora, vou estar levando beterraba para estar fazendo suco de beterraba com limão. Eu vou lavar ela aqui e volto mostrando para vocês. Vou lavar ela aqui, meus amores. Para vocês verem o tamanho dessa de beterraba. Olha que coisa linda. Vou lavar aqui. Gente, coleta orgânica de beterraba. Por isso que eu falo com vocês. Vale ou não vale a pena a gente poder plantar os nossos alimentos em casa. Olha que escândalo de beterraba. O que o pessoal tem que fazer, Davi? Se gostar. Tem que se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar e assistir as propagandas. Porque nossa horta é totalmente orgânica. Nós merecemos um like, né, Davi? Isso. Pelas folhetas, pessoal. Ju está postando vídeo quase todo dia para vocês, hein? Quase todo dia eu estou postando vídeos. Vídeos diferentes. Tem muita coisa que eu faço aqui que eu não posto. Mas teve alguns que falaram. Poxa, Ju. Começa a mostrar os detalhes que você vai trabalhando na horta. Às vezes uma colheita simplesinha dessa aqui. Eu acabava não mostrando para vocês. Olha aí que escândalo de colheita linda. Ah, e agora eu estou mostrando para vocês. Pera aí que eu vou mostrar. Olha, meus amores. Que colheita linda. Que a Ju está apresentando para você nessa tarde. Está pegando bem, Davi, aqui? Gente, nós merecemos aquele like. Merecemos? Olha aí que luxo. Que luxo. Eu quero oferecer essa colheita linda aqui, orgânica, para todos os meus amores aqui do canal Horta e Palma no Quintal de Casa. A Ju ama vocês, viu? Que o Papai do Céu possa abençoar poderosamente aí cada um de vocês. Vocês estão nas minhas orações. E eu creio que o Papai visita cada um de vocês. Visita a necessidade de cada um de vocês. Tá bom, meus amores? Fica com essa colheita linda. Maravilhosa. Que o Papai do Céu venha derramar as bênçãos sem fim sobre vocês. Não esquece de deixar aquele like. Aquele comentário que a Ju gosta de ler. E compartilhar o vídeo com alguém. Beijo para vocês.